Foi uma vergonha nacional o que aconteceu no Congresso. O corrupto, criminoso José Dirceu discursando, voltando, depois de 19 anos, voltando ao plenário e fazendo discurso. Fez um discurso lá como se fosse um santo, né? E o pior de tudo, tinha uma tarja embaixo lá da TV Senado, dizendo o seguinte, Senado celebra a democracia brasileira. Olha só quem que levaram lá pra celebrar a democracia brasileira. Que vergonha, o corrupto, ladrão. Talvez não seja o ideal, mas eu vou dar um exemplo aqui. É a mesma coisa, um ladrão entra na sua casa, rouba lá tudo que você tem, depois você faz uma festa e chama ele pra discursar lá com a sua família. É a mesma coisa.